Tipo, tema, título e thumb. O que são os 4Ts? Para que eles servem? Como eu posso utilizar os 4Ts? Os 4Ts são a estratégia para que você monte uma cópia perfeita. Para você, um instrutor, um profissional, que tem um conteúdo transformador para entregar para um público, mas não sabe por onde começar, então você vai precisar utilizar os 4Ts para dar um start em seu projeto. Para criar nosso raciocínio, iremos explicar primeiramente como funcionam os 4Ts. E iremos por um exemplo fictício para que você fixe os 4Ts. E você vai perceber como os 4Ts são muito bem utilizados em sua vida. Primeiramente, temos o tipo de vídeo ou tipo de conteúdo que você vai assistir. São diversos. Existem diversos formatos de vídeos. Pode ser um vlog, uma videoaula, um podcast e por aí vai. O tema estará presente em todos os tipos de vídeos. Ou seja, cada vídeo, cada podcast, cada vlog, cada videoaula terá um tema em específico. E assim é explicado rapidamente os nossos 2 primeiros Ts para que você possa entender o que são o tipo e o tema. Mas, para você poder fixar mais ainda, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para mais conteúdos transformadores como esse, que vai fazer com que você dê um início no seu projeto. Bom, vamos dar continuidade. Para que você possa entender como funcionam os 4Ts, já explicado aqui os 2 primeiros Ts, vamos separar assim. Os 2 primeiros Ts são o que a pessoa pesquisa. Os nossos 2 últimos Ts já é estratégia que você pode utilizar para que você possa mostrar para aquele indivíduo o que o seu conteúdo irá passar para esse indivíduo. E assim temos o título e a thumb. O título serve justamente para isso, para que você possa apresentar o conteúdo que você quer passar. E a thumb serve para que você possa fazer com que esse indivíduo assista o seu vídeo, fazer com que esse indivíduo crie a vontade de clicar e assistir o seu conteúdo. Explicado rapidamente como funcionam os 4Ts, vamos dar um exemplo para que você perceba como os 4Ts são utilizados e estão presentes na sua vida quando você entra nas redes sociais. Vamos dizer que um indivíduo fictício entra na plataforma do YouTube e lá ele pesquisa podcast sobre mindset. Ele está procurando algo relacionado a alta performance. E automaticamente a barra de pesquisa atualiza e mostra para ele diversos vídeos relacionados a gestão, a empreendedorismo, marketing. Mas um específico chama a atenção desse nosso indivíduo. Está escrito assim no título do vídeo. Você está preparado para dar certo? E assim cria-se um gatilho que desvia o olhar desse nosso indivíduo para a thumb para ver se aquilo é o que ele está procurando. E na thumb está escrito assim. Será que a sorte existe? Esse indivíduo automaticamente clica no vídeo para que possa assistir o conteúdo, pois fez com que ele despertasse a vontade de descobrir algo transformador naquele vídeo para a vida dele. Entendeu como os 4Ts funcionam? E como você precisa ter noção de que eles existem para que você possa utilizar em seu projeto, em seu conteúdo? Bom, o tipo são podcasts, vlogs. O tema é um tema específico que possui em cada vídeo. Todos os tipos de vídeos, todos os tipos de conteúdos, irão ter um formato e cada formato desse terá um tema. E assim, os títulos e as thumbs irão ficar responsáveis por atrair aquele indivíduo para assistir o seu conteúdo. Mas isso é só a ponta do iceberg para que você possa fazer com que o seu público assista ao seu conteúdo. Existe a gravação, existe a forma como você vai falar, existe a criação do seu slide, existe um marketing por trás disso, existe uma gestão profissional, existe um pensamento de alta performance, uma energia para que você consiga gravar o seu vídeo. E é para isso que existe a Academia de Instrutores Profissionais, onde lá você irá encontrar áreas de gestão, de mindset, de marketing, de ensino didático envolvente, e também as nossas três formações de instrutores, SBV, Controles de Hemorragia e Primeiros Socorros. Acesse o nosso primeiro link que está na descrição para que você possa fazer parte da Academia de Instrutores Profissionais. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha sido transformador. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para mais conteúdos como este, deixe o seu like se você gostou, deixe nos comentários a sua opinião sobre este vídeo e compartilhe com o máximo de pessoas para assistir este conteúdo. Até a próxima! Tchau! Tchau!